oi seja bem vindo ao canal todos os dias tem vídeo novo eba um ou mais só pode ter mais mó de vídeo no dia então o que ta acontecendo aqui tá acontecendo se já conhece o canal seja bem vindo já sabe se é novo clica aqui em baixo tem o botão inscreva-se e vê se já tá escrito então vê se o sininho tá marcadinho com dois tracinhos em cima porque vai chegar vídeo e vídeo bem louco esse Esse vídeo é o vídeo mais louco que a gente tem no canal, acho que é o mais louco. Deixa eu deixar o seu like, 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 que a gente vai falar assim nesse vídeo. Olha que louco, é doido, doido, doido. Imagina, olha, eu tô com a camisa do bombeiro, aqui, olha, a camisa do bombeiro, tá vendo? Eu tenho uma camisa da polícia, vou pegar pra você aqui, olha. Imagina, aqui, olha, a camisa da polícia. Imagina, não é do Brasil, mas é da polícia, aqui, olha. É bombeiro? É central? É, é isso aqui que seja, é da polícia, do bombeiro que seja. Mas imagina um mundo, imagina a situação, um mundo onde o ser humano, ele não tivesse conquistado a Terra, ele não tivesse, aqui no planeta, se a Terra fosse só cachorro, e só você de humano, tá? Eu fosse um cachorro, todo mundo fosse um cachorro, e só você aí, de humano nesse planeta. Olha que louco, o que você faria se você chegasse num planeta, pode ser a Terra, pode ser o... Vamos supor que você acorde um dia e o planeta inteiro tá só com cachorro. E você fala, meu Deus, você confiaria nesse cachorro? Você acha que o cachorro pode ser bombeiro? Você acha que o cachorro pode ser médico? O que você acha de cachorro? Esse vídeo é louco, é muito legal. Você vai ficar, você vai dormir, essa noite vai falar, cara, que doido esse cara, que louco. É isso. Imagina o mundo, a gente vai fazer os melhores cachorros, que tem profissões. Então você vai ver vários tipos de cachorro, cachorro bombeiro, cachorro médico, cachorro policial. Eu quero dar a sua opinião, você acha que isso poderia ser? Porque algum doido fez uma foto de um cachorro bombeiro. Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo, eu quero a sua opinião. Que cachorro você mais gostou? Você confiaria no cachorro bombeiro pra apagar um incêndio ou não? O que você acha? Você acha que o cachorro poderia ser? Imagina, poderia ser, é uma possibilidade, a gente é ser humano. Mas o cachorro poderia, tem cachorro que é muito inteligente. Sabia que tem cachorro que é mais inteligente que o próprio dono? Hã? Sabia? Sabia que tem cachorro que fala? Você quer criança? Sabia que tem cachorro que fala? É verdade, o cachorro fala, eles falam entre si. Só que quando chega um ser humano, ele... Entendeu? Eles ficam só cochichando. Mas quando você sai, eles ficam lá. É, você viu, não sei o que aconteceu, meu osso que eu ganhei, não sei o que. Mas aí quando você sai, ele fica... É, cachorro inteligente. Às vezes você fala pro cachorro, senta, ele não senta, porque ele não quer. Mas ele sabe que é pra sentar. Não é o senão, o restante. Ou não. Sei lá. Vamos ver então. Começar, já deixou o like? Você fala, que doido, tô fazendo? Sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o primeiro aqui, ó. Ó, cachorro bombeiro! Vou começar a fazer bombeiro, então, de bombeiro, hein? Olha só, voluntário do departamento de fogo. Ó o cachorro, como voluntário. A pergunta é, se você precisar na sua casa, se chamasse o bombeiro, qualquer coisa que precisar. E chegar esse cachorro, ó, dirigindo o carro, o que que você faria? Você ia falar assim, ai, 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 eu tô doido, eu tô doido, porque eu nunca vi isso. Eu também nunca tinha visto, é muito louco esse vídeo. Quer ir pro próximo? Assina no seu like, vai deixar agora. No terceiro, vê mais dois, daí depois, vê mais esse, então deixa like, olha isso. Um cachorro, o que que é? Ele é um presidente da república, ele é um comendador, o que que é esse cachorro? Ele é um presidente, olha, imagina um país onde os cachorros, se tivesse o primeiro-ministro cachorro, o presidente cachorro, o deputado cachorro. Você acredita que tem países que o presidente é um cachorro, o vice-presidente é um cachorro, o deputado é um cachorro, o senador é um cachorro. Imagina se tivesse um país assim, você nunca viu isso. Você não, não, não existe país que os políticos são todos cachorros. Não tem, tá? Mas imagina se tivesse, seria assim, ó, tá vendo? Você já viu algum país que os políticos são todos uns cachorros? Você já viu uns cachorros assim, tipo de vira-lata? Algum país onde os políticos são os cachorros vira-latas? Não existe isso, mas se tivesse, seria assim, ó, não existe, tá? Nenhum país que tenha cachorro, que é só, são todos seres humanos, tá? Não, 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 não são cachorros, né? Agora, olha esse, esse daí, imagina assim, se chegar num restaurante, se você faz assim, por favor, garçom, e vem esse senhor. Muito legal, né? Cara, é muito legal os cachorros existem as profissões. O que você pediria pra esse cachorro? Eu gostaria de, é, um primeiro copo d'água, daí ele traz uma cuia, assim, de água pra você, e eu queria um osso de pernil, ou um osso de costela. Ai, 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 vamos lá pro próximo. Tá gostando? Like? Valeu, like, né? Agora eu vou lá, valeu, like, pode deixar like, eu espero, vai. Ai, ai, passe isso aí pros seus amigos, sua avó, sua mãe, que ela vai dar risada, faz alguém feliz hoje. Vamos lá, olha o rapper! Rapper, yeah! Agora um cachorro, ele é um rapper, ele canta músicas muito legais pra toda a comunidade canina que fique ligado, que aí ele vai mandar uma ruma aí pra toda a comunidade canina. O meu osso tava na mão, mas o bro pegou e levou pro fundão, mano. Olha que louco! É louco, ele não sei... Que louco é isso? É um cachorro rapper. Cara, e é legal que ele tá de tênis, de rapper, boné, tudo combinando, cara. Esse cara tem estilo? Vou te falar, tem futuro esse cara, hein? Ouve a música dele que é muito... A batida dele é boa, hein? Legal, hein? Eu, compra... Ouve, ouve que vale a pena. Vamos lá, bro. Nossa, que tadinho dele. Meu Deus, cuidado. Ele vai pro espaço. Esse cachorro, ele quer provar que existe o domo. Então, ele vai pro espaço. Então, cuidado. Também que tem um cara, que se lançou pro espaço, ele fez o foguete. E ele entrou no foguete e foi pra provar que tinha o domo na terra. Caracas! Esse cachorro, ó, eu acho que não é uma boa ele acender esse negócio. Por quê? Porque às vezes não tá com proteção. Tem que pôr proteção. Se quiser fazer, melhor não fazer, né? Tipo, ah, tadinho. Não vou salvar esse cachorro. Salve o cachorro, pelo amor de Deus. Por quê? É porque ele tem que pensar um pouco mais. Porque eu acho que não é o caminho. Principalmente porque ele não tá apontado pra cima. Ele tá apontado pra o cerco. Melhor ele acender. Melhor ele acender. Ó, próxima. Cara, tem muita imagem legal ainda. Olha esse! O que que ele faz? Ele tá tomando banho? O que que isso tem a ver com a profissão? Será que ele é banhista? Ele tá tomando banho. É só isso. Será que ele é modelo? Acho que é modelo. Porque normalmente o modelo toma banho e se prepara pra passarela, né? Vamos pra próxima. Nossa, tem muita coisa legal. Olha esse! Nossa, esse na próxima viagem que você fizer, você precisar dar de barco, é esse cachorro que vai te levar. Olha só a pose dele. Não. E eu ia te falar, esse daqui não é... Esse daqui é um mirante. Esse daqui não é qualquer patente, não. Eu não sei que patente que é essa. Mas assim, impõe respeito. Olha quanta insígnia ali ele tem, tá vendo? Esse é um cachorro. Esse é o... Você pode confiar. É o rei dos mares. Ele não é peixe, mas ele é o rei dos mares, tá vendo? Ó, não. Pra mim eu vou. Sem problema. Olha esse! Nossa, que louco! Você pegaria... Imagina o seguinte. Você tem que voar de avião. E você chega no aeroporto... O principal é o seguinte, que ele tá acima do peso. Isso que é o problema. Não é assim, o cara... Você chega assim, eu vou pegar um avião. Chega assim, olha e fala, peraí. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu comi alguma coisa estranha hoje. Você olha pra esse cachorro te esperando, né? Olhando assim. Você fala assim, não. Daí você faz assim, um olho. Olho de novo. E continua o cachorro te olhando lá. Você olha assim, o avião. O horário do avião. E olha pra um avião. E tá escrito o mesmo nome que tá no avião dele. Você fala assim, ai, ai, eu acho que eu... Eu acho que eu tô pe... E eu acho que eu tô no país errado. Eu preciso voltar pra minha casa. Eu não tô bem. O avião vai... Olha! O que que é? O médico? É um médico cirurgião. Cachorro cirurgião. Tá vendo? Você marca uma cirurgia... Vai fazer uma cirurgia plástica. Fica mais bonito, né? Daí você chega assim no consultório médico. Não conhece o médico ainda. Ele vai fazer cirurgia e você... Você olha assim. Você olha pra esse cachorro. Ele olha pra você e fala... Você sai correndo. Melhor. Melhor coisa a fazer. Porque às vezes tem Instagram grande. O cara vai no médico. Porque tem Instagram grande. E é o cachorro desse. Fala lá. Olha isso aqui. Ah... Jogadores de futebol. Tá vendo? Time de jogadores de futebol. De cachorro. Legal, né? Olha aí esse. Cara, demais esse vídeo. Não dá? Já manda like. Você não escreveu ainda? Clica aqui. Botão. Se inscreve no canal. Vê esse seu sininho. Porque, cara, é daqui pra melhor. Você não tem noção. O que vai vir de vídeo legal aí. Olha só. Ah, pintor, né? Esse daí. E não é só pintor. Você vê a atitude do cachorro. Ó. Ele tem classe. Não é só um pintorzinho. Assim. Não. Ele é o pintor. O pintor. Olha. E é pintor de tinta verde. Tá vendo? Tem uma tinta verde ali. Fala. Continuando. Ai, meu Deus do céu. É agora me deu medo. Agora me deu medo. Porque, primeira coisa. Um cachorro. Uma serra elétrica. Significa perigo. Ai, meu Deus. Que perigo. Que perigo. Primeira coisa. Tira esse cachorro aí. Porque, assim. Ainda bem que tá desligado a serra elétrica. Ufa. Não deu medo agora. Ah, é. Ah, lembra que eu te mostrei uma camisa azul no começo do vídeo? Pega de novo, ó. Ó esse cachorro. Ó esse cachorro. É daqui, ó. É o mesmo, ó. F. W. D. P.D. Não. F.D. É mais ou menos o que parecido. É. É, não é igual. O cachorro, cara. Quem fez o carrinho? É muito louco da cabeça. Eu não sei o que é pior. O cachorro dentro do carrinho ou quem fez o carrinho? Ah, tá quase terminando. Só falta mais três. Aí vai acabar daqui a pouquinho. Aí, olha. Chegou na sua casa. O cara que é casado, né? Chega em casa. Abre, assim, a porta. Você tinha o cheiro de um biscoito. Hum, boa. Minha esposa fez uma comida gostosa pra mim hoje. Daí chega na cozinha, olha, assim, a esposa dele não tá lá. Quem tá é o cachorro no fogão, assim. Engorda daqui. Nossa. O cara fala assim. Ai, imagina a situação. Você confiaria? Não, eu acho que é gostoso. Porque é formado de osso. É pra ela. Não é pra você comer, entendeu? É pra essa cachorrinha que fez aí, entendeu? Eu não entendi nada. Mas vamos lá. A penúltima chegando. E daí, o cara vai, ele olha assim e dá uma topada no pé. Olha quem vai resolver. Ele acorda assim, o pé topado e olha pra baixo. Olha quem resolveu. Ai, ai, ai. Pior ainda. Não é que complicou a vida do cara. Não tem sonhos e pesadelos com esse vídeo, não. Porque é muito louco esse vídeo. E pra terminar, nos Estados Unidos, muita gente vai trabalhar em obras nos Estados Unidos, tá? Construção civil. Só que agora eles estão substituindo as pessoas que vão trabalhar pra lá por cachorros. Olha só. Muito louco, né? Cara, é o vídeo mais louco que eu já vi. Talvez tenha até um mais louco que esse, hein? Mas esse tá no nível já, assim. Tá no mesmo nível, assim, de escala. Não só. Todos os dias, um vídeo novo ali no canal. Meu nome é Davis. Seja bem-vindo, tá? Espero que tenham gostado de umas risadas aí, que é legal o seu dia mais feliz aí. Um ótimo dia a todos. Já se inscreva no canal. Vê o seu sininho, tá marcadinho? Que amanhã... E já deixa like, 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 like. E deixa o seu comentário também, qual dos cachorros você mais gostou. E que profissão você confiaria num cachorro, tá? Um ótimo dia a todos, tá? Amanhã é um vídeo novo. Ou hoje mesmo, tá? Mas tá, ele vai chegar. Então fique ligado, antenado, que vai ter muita coisa legal. Se gostou, vai gostar dos outros. É tudo mesmo nível, assim. Já, 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 já. E aí, já, 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 já. Aí vai lá! T Heinem beliefs? Ah, já, já, já.